A CIDADE NO BRASIL Nem me lembre disso. Boa tarde, sou o Sr. Josie Ray. Devemos ver o Sr. Jorge Mancera e Ruiz. É, claro que sim. Esperem, eu vou anunciá-los. Se não tem interesse na Camila, não vejo razão alguma para favorecê-la. Não se trata de favorecê-la, mas de evitar que teus assuntos me tragam problemas. Entre. Desculpe, Sr., mas um tal de Sr. Acei... Enfim, um oriental e uma senhora querem vê-lo. É o Chino. Que entre. Sinto muito que a menina esteja passando por isso, Sr. Justo, mas colocamos uma cama para dormir e uma cadeira. Obrigado, Juan. Com cuidado, filha. Papai! Filha! 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 Trouxemos comida. Ai, Ney. Como você está? Que bom voltar a vê-lo, Sr. Josie Ray. Igualmente, Sr. Jorge. Dona Paisana. Como a senhora está bonita. É verdade. Acho que este traje era destinado à rainha da Inglaterra, de Flandes ou da Espanha. Eu sei lá, mas eu fiquei com ele. E ele caiu bem, pelo que vejo. Mas diga, como a senhora se chama? Eu não quero chamá-la de Paisana. Me chamo Maria Júlia. Dona Maria Júlia. Sr. Alberto. Que bom que finalmente chegaram para começarmos com os negócios. Fiquem à vontade. Bebem alguma coisa? Eu quero rum. Que palacete mais bonito que você tem. Bonito, não é? Senhor, disseram que estava preso. Prepare o cavalo. Sim, senhor. Vem, 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 vem comigo. Vão chegar umas pessoas. Um homem oriental e uma senhora de idade. Eu preciso que assim que cheguem, cuide deles. Deixe a casa à disposição deles, entendeu? Já falamos com o meu castilho. Aquele que comprava mercadoria na cidade vale. E está de acordo? Bom, de acordo não, mas não teve alternativa. Pena que eu não soube antes. Mandei o Uriel e o Mateu falarem com ele. Ah, isso já está resolvido. E se ele falar? Se nos trair? Ele não vai falar. Ah, e quando vão me dar o documento que me prometeram para trazer a mercadoria? Ainda não redigimos o documento. Eu vi que é muitos soldados por aqui. Eu não gosto de lidar com guardas que querem inspecionar as carretas e pedir autorizações de importação. Isso não é problema. Providencie a redação do documento e traga para eu assinar. E depois quero que se delimite a zona na qual vamos distribuir a mercadoria. Por quê? Porque os territórios que vocês não distribuem, nós vamos cobrir. Quer dizer... Que não temos a exclusividade? De toda a Nova Espanha? Eu trouxe para você um bordado para passar o tempo e... E esta Bíblia. Ah, obrigada, Inês. Tenho certeza que Dona Elisabetta vai cumprir sua palavra. E assim que Ricardo voltar, tudo vai estar resolvido. Eu espero que sim. Eu insisto em que Santiago fale com o Sr. Jorge, mas... Ai, não, Inês. Não quero que se meta nisso. Ele gosta de você. Por favor, não. Não. Está bem, como você quiser. Eu não creio que esta situação dure. De qualquer forma, eu venho te ver. Todos os dias, filha. Todos os dias. Obrigada, papai. E eu também, Camila. É o capitão. Alto, alto. Capitão, que surpresa. Camila chegou e me soltaram. Ela fugiu. Eu juro que não houve como evitar. É, eu sei. Está presa? Está. Elisabetta prometeu que vai pedir para não a deixarem na cadeia. Mas sob custódia de alguém. Mesmo que não, que não fique lá por muito tempo. Mário ainda não voltou? Não, capitão. Não. Vou esperar por ele e depois vou para Coralina. Quem está na Bahia? O Guero, Samuel e Miguel. Levem de Menda para casa. Nos vemos em duas semanas. Como está minha irmã? Muito bem. Vamos. Esse Foreman é um alvoroçado. Talvez desconfie de nós. E acha que podemos nos safar? Não sei. Pode ser um homem perigoso. Que tal se a real alfândega recebe uma denúncia anônima? Então, temos que dançar conforme a música dele? É, vou falar com o Chino e aquela mulher. Essa gente não é normal. Temos que deixá-los à vontade para que se soltem. Talvez não juntos, mas um de cada vez. É, bom. E, para finalizar essa situação com a Camila e o Ricardo, que na verdade já está me incomodando, quero que fale com sua namorada. Não gosto que Camila fique na cadeia. O povo pode vir em cima de nós. Ah, não exagere. Se não fez nada quando tirou as concessões do justo, agora vão fazer menos ainda. De qualquer forma, gostaria que Elizabeth concedesse a liberdade. Sob uma boa fiança. É que a visita do Ricardo te deixou muito alterada. Por isso está com dor de cabeça. Onde acha que ele vai conseguir o dinheiro? Com certeza vai matar alguns cristãos. Quem é? Sou eu, Alberto. Não abre. Tenho que abrir. Desculpe interromper. Entre. Me disseram que recebeu a visita de Ricardo. É, que a Manuela deixou ele entrar. E o que conversaram? Pediu que não deixasse a Camila na cadeia. Vai atender? Vou. Bom. Não está passando bem? Estou com muita dor de cabeça. Descansa. Nos vemos na hora do jantar. Sim, obrigada. É que não me parece justo o que estão fazendo com a Camila e com o marido dela. E quer saber? Cada dia eu gosto menos da Elizabeth. É uma hipócrita. Pai, o que eu fiz? O que eu fiz agora? Pai, para. Você sabe muito bem o que tem. Você, você sabe. Pai, o Sr. Ricardo já estava aqui dentro. Como eu podia tirar ele? Caramba. Caramba. Da próxima vez. Eu te mato. Não, por favor. Pai, para. Oh, meu Deus. Não, pai. Por favor. Por favor, não. Você sabe que eu odeio a escuridão. Por favor, pai, para. Não. Não, pai. Cala a boca. Por favor. Cala. Pai. Pai, eu te suplico. Por favor, me tira daqui. Pai, por favor. Pai. Salvar as alas do coração. Pai, eu te suplico. Pai, eu te suplico. Pai, eu te suplico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E nós também podemos ir vê-la? Ricardo disse que as visitas não estão proibidas. E eu? Com certeza. Não, não, não. Lembrei o que disse Dona Elisabetta para Ascanio. Ah, sim, é verdade. O quê? Que vocês também voltarão a ser escravos enquanto a dívida não for paga. Ai, aquela velha amarga. Mas pode? Não sabemos. Jimena, por enquanto não sai. É melhor ficar aqui em casa. E novamente quero me desculpar com você, pai. Por não ter impedido que a Camila voltasse. Não foi culpa do Vasco. Meu problema com meu filho não é por isto. São por outras coisas. Ele sabe muito bem. Deixei a menina dormindo e a coloquei na sua cama imensa. Espero que não se incomode. Claro que não. De que estão falando? É da sua irmã. Ah. Nem tudo está perdido. Dona Elisabetta prometeu ao Ricardo que vai deixá-la sob minha custódia. E logo vai estar de novo aqui na minha casa. Deus permita. Bom, obrigada por tudo. Mas já é tarde. É melhor eu me retirar. Você vai voltar para a casa do Sr. Ricardo? Vou. Vou ficar lá por enquanto. Eu te acompanho. Afinal, o moinho fica no caminho. Por favor, avisem qualquer coisa. Claro, filha. Claro. E se a Camila perguntar por mim, diga que eu gosto muito dela. E que ela confie no Ricardo. Todos confiamos nele. Cuide-se. Sinto muito sua falta. Eu quero falar com você. Pode ir até o moinho. Vamos? Sim. Sim. Dormam bem. Igualmente. Até logo. Eu acho, pai, que deveria perdoar o Vasco. Não quero falar desse assunto. Deve ser aqui. Boa tarde, senhores. Temos a comida da casa, que inclui arroz, carne assada, bolinhos, torradas e carne de pata. Está bem. Ótimo. Sente-se, por favor. Obrigado. Para beber um mescal muito bom, da produção do Sr. Inácio Hernandes. O melhor desta região. Para mim, tanto faz. Mescal. Já sirvo. Por acaso conhece um comerciante chamado Molinar Pastor? Sim. Costuma vir aqui, mas ainda não chegou. A Manuela é uma linda mulher. E mesmo sendo amiga da Úrsula, é muito diferente. Sim, eu sei, mas... Não sei por que ela se apegou a mim. Nos vimos ultimamente. Ela me conta das coisas dela, mas... Não gosta dela? Mas é claro que eu gosto dela. Santiago, o que eu posso oferecer a uma moça como ela? Amor, carinho, respeito. É o mais importante que um homem pode oferecer a uma mulher. Eu sei, mas sejamos realistas. Eu posso oferecer pão, comida, teto. Você é um homem sem fé. Você vai ver como esse negócio vai nos deixar ricos. Como vão? Uero? Capitão? Mário, não chegou? Ainda não chegou. Já sabe de sua esposa? Já. Ainda tenho meu antigo quarto? Sim, capitão. Vá depressa para a Bahia. E quando avistar lá a Salamandra, venha me avisar. Certo. Como vão? Bem. Tchau. Amém. 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 Onde podemos sentar? Não tenho mesas livres, mas os dois cavalheiros daquela mesa perguntaram-vos ao senhor. Se quiser, pergunto se podem sentar com eles. Bom. Desculpe, tem um cavalheiro que pergunta se podem sentar com vocês à mesa. Sim. Sim. Venham, por favor. Sou Molinar Pastor. Me disseram que perguntou por mim. Sim, sente-se, por favor. Eu me chamo Santiago Marques e o meu sócio, Ascânio Gonçalves. Muito prazer. Agostinho Melchior e Ricardo Lopes de Cavarral. Cavalheiros? Mas que coincidência. Conheço um homem que se chama igual a você. Ricardo Lopes de Cavarral. Pode ser uma coincidência. Onde o conheceu? Moro em nossa cidade em São Fernando. Pode ser coincidência. Mas pode ser um maldito pirata que no ano passado assaltou o barco em que eu viajava. Levou nossas posses, a carga e até nossos documentos. Como foi? Íamos da Espanhola para Nova Orleans. Quando de repente nós topamos com um barco de piratas. Foi um encontro cruel. Uh! 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 A Earth! Uh! 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 Rendição ou morte? Rendição. Dê a ordem, capitão. Soltem as armas. Nos rendemos. Estes são os documentos dos passageiros. A Flórida está a poucas milhas daqui. O tempo está sereno. Vocês logo chegarão. Vai poupar nossas vidas? É claro. Ponham os sobreviventes nos botes. Dê água e comida para eles. O que você está carregando? Algodão, especiarias, sedas e azeite. Pode ir, capitão. Não concordamos, capitão. Essa gente tem parentes que com certeza pagariam um bom resgate por eles. Não tem por que soltá-los. Companheiros, os porões estão cheios de mercadoria que repartiremos entre nós. Mas resgate lhe dá muito dinheiro. Eu acho que deve obediência ao seu capitão. Mas se não concorda, como podemos resolver? Por que não, Antiliano? Também você não é o melhor espadachim da fraternidade. Não. Não. Quase que arriesgue a sua sorte. Estou pronto. Alguém mais tem algum problema? Ou todos concordam? Concordamos, não concordamos. Então vamos em frente. Amarguem esse barco, a salamandra. Vamos levá-los conosco. Vamos. Vamos, te peço. Vamos. Vamos. Vamos indo. Vamos baixar. Como era o homem? Olhar de fogo, alto, forte. Ele parecia um mouro. Se ouvir, pode reconhecê-lo? Você acha que alguém pode esquecer uma cara de demônio como aquela? Vai, vai. E aí